Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado bem bonitinho, fácil de fazer. Pra ele eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com a agulha correspondente de número 1 e 75. Caso tu queira a numeração dessa cor, deixa aqui um comentário que eu te respondo daí com o número da cor certinho, tá? Então agora, bora pra aula! Vou começar o caseado aqui no lado direito do meu tecido, tá? O modelinho de hoje ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, deixa um pedacinho do meu fio aqui pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado no tecido. Vou trabalhar com um caseado simples, lembrando então que o modelinho ele é múltiplo de 4 mais 1. Isso significa que eu vou contar um caseado no início e depois sempre de 4 em 4 até o final da lateral que eu for fazer o barrado. Finalizando o caseado, já subi com um ponto baixíssimo até o meu canto. Aqui a nossa primeira carreira vai ser de intervalo, então eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas pra ser o meu intervalo. Aí eu laço a linha na agulha, pulo duas correntinhas, sobre o ponto baixo alongado aqui eu faço um ponto alto. Aí faço duas correntinhas novamente, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado aqui ó, deixando duas correntinhas sem nada né, e faço um ponto alto. De novo, faço duas correntinhas, uma, duas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto, dessa maneira. Aqui vai ficar um intervalo desses pra cada um dos meus caseados, tá? Sigo trabalhando assim até o final da nossa carreira. Finalizei a carreira ó, com um ponto alto na terceira correntinha ou no ponto baixo do canto, tá? Ficou todo assim, em quadradinhos. Viro meu trabalho nesse sentido, agora eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Faço mais duas correntinhas pra ser o intervalo, vou começar com o intervalo, tá? Laço a linha, pulo esse primeiro espaço, aqui nesse segundo vou trabalhar com quatro pontos altos. Um, dois, três. E quatro. Fiz quatro pontos altos, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo esse intervalo, no seguinte trabalho com quatro pontos altos dentro dele, tá? Aqui ó, não faço ponto alto sobre ponto alto, eu faço só dentro do intervalo mesmo. Dois, três, e quatro. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo o intervalo, nesse próximo faço os quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. E assim eu vou seguir até o final da carreira, tá? Finalizando a carreira, ó, terminei com um ponto alto aqui na terceira correntinha, viro o meu trabalho nesse sentido, aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, vou fazer uma correntinha pra ser um... Aqui no intervalo, laço a linha, venho dentro desse espaço, esse primeiro espaço, faço três pontos altos. No caso aqui, a gente vai ter, então, metade de um leque, tá? Um, dois, três. Fiz isso, laço a linha, ó, pulo esses quatro pontos altos. Nesse próximo intervalo, eu faço três pontos altos. Um, dois, três, laço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Agora, em cada intervalo, eu vou ter um leque assim, tá? Laço a linha, pulo o bloco de pontos altos, nesse próximo intervalo, eu trabalho da mesma forma, faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, laço a linha e faço mais três pontos altos aqui dentro, tá? Aí, eu sigo fazendo assim até o final da nossa carreira. No último espaço lá, que a gente terminou com um espaço, assim como no início, que começou com um espaço, a gente vai ter meio leque, tá? Mas daí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Finalizando essa carreira, gente, ó, no último intervalo, eu fiz os três pontos altos, que é pra ser metade do meu leque. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E faço um ponto alto, tá? Vou assim a nossa carreira, viro o meu trabalho nesse sentido. Aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas, porque eu vou trabalhar com um leque praticamente inteiro. Na verdade, inteiro, né? Laço a linha, venho dentro dessa uma correntinha, desse intervalo de uma correntinha e faço um ponto alto. Aí, eu faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque, faço um ponto alto e vou trabalhar com um Vzinho também, tá? Faço três correntinhas aqui, laço a linha, venho dentro do leque novamente e faço mais um ponto alto. Ficou assim, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque e mesma coisa. Faço um ponto alto, aí faço três correntinhas, laço a linha e faço mais um ponto alto. E esse pontinho eu vou fazer dentro de cada um dos leques, tá? Sempre fazendo o intervalo de duas correntinhas entre cada um dos nossos Vs. Finalizando a carreira, ó, venho aqui no meu último intervalo ali de uma correntinha, fiz um ponto alto, três correntinhas, laço a linha, venho aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, tá? E faço um ponto alto. Viro o meu trabalho nesse sentido, faço uma correntinha, venho aqui dentro e faço dois pontos baixos. Um, dois, então faço uma correntinha, duas correntinhas, laço a linha, venho no centro do próximo V e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui no meu pontinho, passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui, ó, por dentro dessas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, retorno aqui, faço por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Aí faço duas correntinhas, pulo aqui, ó, no centro do meu próximo V e faço três pontos baixos. Um, dois, três. Assim vai ficar o nosso motivo completo, tá? Aí agora eu vou repetir o que eu fiz aqui no próximo. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo no próximo V e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas com a minha agulha e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos e três picôs. Faço duas correntinhas, pulo no próximo V e faço três pontos baixos. Então, no caso, eu vou intercalando, tá? Um V vai ser três pontos baixos, outro V vai ser os pontos altos e picôs. E vai ficando assim o nosso trabalho. Aí, quando chegar no final, a gente vai concluir com os três pontos baixos. Sendo dois dentro do nosso V e o terceiro na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Aí, só cortar o fio, arrematar e tá pronto o nosso modelinho de barrado. Então, a aula de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!